O Air Force One aterrou em Mochelas com o presidente norte-americano e com a mulher, que participam na Címara da NATO desta quarta e quinta-feira. Mas Donald Trump, mesmo antes de pisar solo belga, já tinha deixado claro que não vêm para fazer amigos. Numa publicação no Twitter, Trump ameaçou pedir reembolsos aos membros da aliança que não têm cumprido a regra dos 2% do PIB destinados à defesa. O presidente dos Estados Unidos diz que paga demais, sobretudo quando outros pagam muito pouco, e lembra que tem outros aliados, para além da NATO, do Reino Unido e do presidente Putin. Trump diz mesmo que, por incrível que pareça, Putin é o mais fácil de todos. O presidente dos Estados Unidos contesta a disparidade de investimento em defesa entre os membros da aliança e tem deixado ameaças sobre a possibilidade de não respeitar o princípio da defesa mútua em caso de ataque. Já os países europeus temem o efeito da aproximação de Trump a Vladimir Putin. A antecipar o encontro, o presidente do Conselho de Doutor Donald Trump tentou que os Estados Unidos deviam ter mais cuidado com os brigados, até porque não têm aceitados. Além disso, Tusk afirmou que dinheiro é importante, mas a sua autoridade é ainda mais importante. Recorde-se que na Címera da NATO de 2014, em Gales, em plena ofensiva russa sobre a Crimeia, os então 28 países da aliança militar assinaram o compromisso e até 2024 aumentaram o investimento em defesa. Acordaram como meta destinar 2% do PIB à defesa. Em 2014, apenas 3 países investiam mais de 2%. A Grécia, 2,31%, o Reino Unido, 2,17% e os Estados Unidos, 3,77%. Este número em 4 anos pouco se alterou, apenas a Estónia e a Letónia conseguiram ultrapassar a meta. Países como França e Alemanha continuam a não ter muita vontade de cumprir esta regra. Países como França e Alemanha continuam a não ter uma oportunidade de cumprir esta regra. Países como França e Alemanha continuam a não ter uma oportunidade de cumprir esta regra.